Afinal, quando se liga o ar quente para se esquentar o interior do carro, existe um aumento de consumo? E essa pergunta é obviamente a propósito de se ligar o ar-condicionado para esfriar o interior do automóvel, porque neste caso existe um aumento do consumo de combustível. Pois o compressor do equipamento de ar-condicionado é acionado pelo motor, então ele rouba uma certa potência, o que significa aumento de consumo. E no caso do ar quente, aí não existe aumento do consumo de combustível, pois este ar quente é gerado pelo sistema de arrefecimento do motor, para evitar o seu superaquecimento. Então, tanto faz o motorista acionar ou não o comando de ar-quente que ele será sempre gerado pelo motor.